Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar uma voltinha aqui no bairro, hoje é feriadão, 7 de setembro, mas o Morzinho vai trabalhar infelizmente, entre as duas no trabalho, então a gente aproveitou agora esse solzinho, olha que sol, da manhã para vir dar uma volta aqui no bairro, fazia muito tempo que eu não vinha, dar uma volta e está uma judiação a mata aqui, ali atrás, o pessoal colocou fogo e queimou toda a mata, está dando dó, está uma judiação. Pedrinho está aqui de bike, aproveitando né Pedrinho? Gostoso andar de bike? A gente andava direto com o Pedrinho aqui no bairro né, quando a gente trabalhava só com festa, que filho? Olha o carro amor, vai para o cantinho. Os bichinhos morreram tudo. É, tadinho, colocaram fogo aqui na mata e os bichinhos né, acabam morrendo devido ao incêndio né, olha que judiação tudo queimado, ó, aqui dó. Então, como eu estava dizendo, quando eu e o Kleber estavam trabalhando somente com festa, né, a gente trabalhava somente com eventos né, a gente tinha mais tempo para caminhar, mais tempo para ficar com o Pedrinho, mais tempo para aproveitar mais a vida né, porque a gente querendo ou não fazia festa só de fim de semana, apesar de semana a gente trabalhar também, porque era reuniões e conhecer chacras e fechar contratos e tudo mais né, então, a gente não parava, mas a gente tinha muito mais tempo né, tinha uma vida mais, mais saudável né, na verdade. Quer falar para vocês, trabalhar para os outros não é vida não, eu pretendo não ficar muito tempo nessa vida não. Olha que judiação o bairro gente, o povo é muito porco, o povo é muito relaxado, um bairro que tem tudo para ser excelente, porque a gente tem uma área verde grande, tá vendo, e as pessoas vêm aqui e despejam o lixo, uma judiação. E, então bora lá aproveitar nosso feriadinho né, assim um pouquinho dele pelo menos, porque o Kleber já já vai trabalhar. A gente está sem carro, oi filho. Galerinho, que vocês moram em Ribeirão Preto? E aí vocês, um dia vêm aqui por cá e vocês vão ver tudo isso. É, a gente está sem carro, nosso carro está com a correia, como que chama a correia amor? É, correia elástica né, do alternador, ela está estourando, e como hoje é feriado a gente não tem como comprar, tem que esperar amanhã eu começar a trabalhar, que aí eu pego lá no meu serviço né. E, a gente está sem carro, não tem como sair nem para dar uma voltinha hoje né. Então, vamos só dar uma caminhadinha mesmo. Pessoal, enquanto isso já vai deixando seu like aí no canal, já se inscreve também se você ainda não é um inscrito. Seleciona o sininho para você receber as nossas notificações também dos vídeos novos. A gente está tentando postar o máximo possível de vídeos, mas é, como eu falei, agora a gente está com menos tempo para gravar. Então, não está tendo tanto vídeo assim. Mas assim que eu posso, eu faço vídeo para vocês. Nosso bairro também tem as belezas, olha que linda que está essa árvore, cheia de flores, ó. Ó, aqui a nossa área, área, não sei como que se dá o nome para essa área aqui amor. Área verde do bairro, é né, área verde. Né, Pedrinho? Que é gostoso, né, filho? Você gosta de morar aqui? Hã? Uhum. Nosso bairro é um bairro gostoso. O lixo que eu mostrei para vocês é lá no fundão, lá perto do trilho de trem. Lá o pessoal entra no bairro só para jogar, lá não tem casa nem nada. Oi, filho. O quê? É lá do lado do lixo. É lá, né? Lá na frente, lá que é o lixo. O pessoal usa aquela última rua para caminhar, né? Mas o nosso bairro é um bairro muito gostoso. Um bairro bem arborizado, fresquinho, ó. Agora eu estou dando para sentir um vento fresco aqui. Olha lá o cavalo correndo lá no fundo. Não dá para vocês verem. Olha lá, que lindo. Passou correndo lá. Deve ter escapado de algum lugar. Bom, pessoal, já chegamos da nossa caminhadinha. Agora eu vou preparar uma torta para o almoço, porque o Kleber tem que comer, porque hoje infelizmente é feriado, mas ele vai trabalhar. Então eu vou preparar uma torta. Eu já fiz um franguinho, ó. Franguinho com molho, né? Para pôr de recheio. Vou colocar também mussarela. Acho que eu tenho um tomate ali. Vou colocar de recheio também. Acho que é só. Só isso. Só para a gente almoçar, né? Vamos lá fazer então a receita da torta. Três ovos, um copo de óleo, um copo de leite, um copo de água, duas xícaras de farinha de trigo, queijo ralado, né? O queijo ralado é a gosto, mas eu gosto, tipo, porque dá um saborzinho na massa. É uma colher de fermento. E eu gosto de colocar também na massa, coloca sal, né? Uma pitada de sal, né? Sal a gosto. E eu gosto de colocar um sazon no meio da massa, porque aí a massa fica bem saborosa também. Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, já coloquei três ovos no liquidificador. Essa receita que eu vou fazer hoje, ela é da minha amiga Regina Bueno, que tem um canal no YouTube. Ela fez uma torta esses dias, eu gostei, assisti o vídeo dela e gostei. Regina, vou copiar a sua receita. Vou fazer a sua receita e eu quero ver se vai dar certo, tá bom? Depois eu falo para você se deu certo essa receita. Mas eu creio que vai dar, porque torta é tudo de bom, né? Adoro torta. Se você gosta de torta, deixa aí nos comentários também, pessoal. E já deixa o seu like no canal. Se inscreve também, se você ainda não é um inscrito, tá? Então, bora lá. Três ovos já tá no liquidificador. Um copo de leite. Um copo de óleo. E um copo de água. Receita da minha amiga, hein? Vamos lá, vamos misturar agora. Bora lá. Pessoal, meu liquidificador, ele é muito barulhento, mas ele é muito barulhento, vocês não têm noção. Bom, vocês têm noção, vocês ouviram aí agora. Bom, vamos lá, vamos terminar de misturar o restante dos ingredientes. Bom, pessoal, depois de misturados os líquidos, agora a gente vai colocar a farinha. Duas xícaras de farinha. Vou colocar o parmesão, quem fizer a receitinha, deixa nos comentários pra gente. Vou colocar o parmesão. Queijo parmesão. Eu não tenho que precisar uma tesourinha. Aliás, eu tenho uma tesourinha. Que já não está mais aqui na minha gaveta. A gente põe o parmesão. Gente, gosto muito de torta. Muito mesmo. Pena que engorda, porque senão... Vamos lá, um pacotinho de parmesão. Agora vamos misturar de novo. Bora lá. Bom, pessoal, já bati minha massa. Agora eu estou untando a minha forma. Eu unto a minha forma com óleo e depois com farinha. A massa já está pronta, está aqui no liquidificador. Aproveitar a farinha, né? Não vamos jogar fora, não. Vamos lá. Ó. Formar a untada. Agora eu vou misturar esse restinho de farinha aqui nessa massa. E aí a gente vai começar a montar os recheios, tá? Bom, pessoal. Então vamos lá montar a nossa torta. Vamos pôr um pouco de massa. Esparramar aqui no fundo, porque depois ela cresce, né? Isso. Deixa um pouco de massa no liquidificador, porque a gente vai ter que colocar o restante por cima, tá? Vou colocar agora o meu frango. Meu franguinho. Bom, pessoal, o recheio é de acordo com o que você quiser. Eu não vou colocar muita coisa, porque eu não tenho muitos ingredientes. Só de pôr frango já vai ficar maravilhosa. Uma delícia. Quem gosta muito da minha torta é a Maluzinha, minha filhada. Ela adora essa torta que eu faço. Apesar que essa aqui não é minha receita. Como eu disse, é a receita da Regina Bueno, aqui do YouTube, né? Que eu também sou inscrita no canal. Essa receita é da massa dela. Vou fazer hoje para experimentar. Agora eu vou colocar um tomate. Picadinho, né? Fica mais fácil para esparramar aqui. Gosto com o caldinho também, porque ele fica bem molhadinho. Agora vamos colocar a mozzarela. Mozzarela. O mozinho está ali quebrando a cabeça com o programa do LED Edit, que eu falei para vocês que a gente tem que aprender a mexer, né? Então, ele está ali quebrando a cabeça. Programa difícil. Oi? Oi? Conseguiu? Peraí que eu vou mostrar para o pessoal. Deixa eu só terminar de rechear a minha torta. Hum, eu acho que está bom de mozzarela. Aí, agora nós vamos colocar o restante da massa. Como eu falei, eu não pus muito recheio. Vou dar uma esparramada aqui. Depois a própria massa se assenta no forno. Ela cresce, aí ela assenta e fica bonita. Pessoal, aconteceu uma catástrofe. Eu esqueci de colocar pó royal na massa. Ai, meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Para não deixar sem pó royal, que eu tenho certeza que não ia crescer e embatumar tudo, a gente misturou tudo na forma mesmo com pó royal, com recheio, porque vai assar do mesmo jeito, né? Vamos ver agora se vai prestar. Ai, meu Deus. Só eu mesmo para esquecer isso. Só eu mesmo, né, amorzinho? Né? E aí, está difícil aí? Não. Tá? Ele fica preocupado com o cabelo dele, mas é bobo, né? Gente, apesar de eu ter esquecido de colocar o fermento, a gente misturou depois, né? Dentro da forma mesmo. E a massa ainda prestou. Vamos ver se está gostosa agora, né? Eu vou mostrar para vocês como que ficou a torta. Olha a nossa torta. A massa agora ficou colorida, porque como o frango tinha molho, e a gente teve que misturar por causa do pó royal, então o molho acabou misturando na massa. Então a massa ficou meio laranjada. Mas olha, ficou bonita ainda, ó. Vou mostrar de cima aqui para vocês. Agora a gente vai provar ela para ver como que ficou. E aí, Pedrinha, a torta ficou gostosa? Tá uma delícia? Foi aprovada? Tá quente, cuidado para não queimar a boquinha. 100 mil likes. 100 mil likes para a nossa torta? Então tá bom. Galerinha, eu quero 100 mil likes. 100 mil likes no canal, né, filho? 100 mil inscritos também, né? Tá muito saborosa? Uhum. Aí, pessoal, a nossa torta. Agora eu vou provar. Ficou vermelhinha a massa, porque eu falei para vocês que misturou o molho. Ficou uma delícia do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Só que ficou agora com os recheios misturados no meio da massa. Mas ficou uma delícia. Não faça igual eu, tá? Não esquece de colocar o pô royal no meio da massa, tá bom? Mas mesmo assim ainda deu certo a nossa torta. Bora lá almoçar, galera? Bom apetite para nós. Bom apetite para nós.